Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cintas de Tobias. Dessa vez irei falar sobre a forma e o movimento da terra. Muita gente fala que a terra é plana. Não, a terra não é plana. Eu fiz um vídeo anterior falando como os povos antigos viam a terra. Então, a terra não é uma esfera perfeita. Ela é totalmente irregular. Não tem uma definição matemática que diga o que é. A gente diz que a terra é uma elipsoide, entendeu? É o que ela mais se... porque ela não é uma esfera perfeita. Ela se aproxima mais de uma elipse, porque ela é achatada nos pólos. A gente diz que ela é uma elipsoide. Então, a terra realiza quatro tipos de movimentos. Ao redor do seu eixo, que é chamada de rotação. Ao redor do sol, que é chamada de revolução ou translação. Então, vamos lá. O movimento da terra no seu próprio eixo é chamado de rotação. É o que dá a produção dos dias e das noites, né? Certo? A duração do dia não é 24 horas completas. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 décimos. Originando as sucessões dos dias e das noites. Certo? Então, tem aqui a revolução ou translação, que é o que dá as estações do ano. Certo? Que é o movimento que diz respeito ao caminho percorrido ao redor do sol. Pois bem, durante o movimento de translação é de 365 dias, 5 horas, 35 minutos e 24 segundos. Por isso que é necessário colocar mais um dia de 4 em 4 anos, que é o chamado ano bissexto. O ano 2020 é um ano bissexto. Vai ter 366 dias. Então, vou passar agora um exercíciozinho. Certo? Primeira questão. Qual a forma da terra? O que é que vocês acham? Qual é a forma da terra? É uma esfera? É quadrada? É um elipsoide ou é plana? Então, a forma da terra é elipsoide aqui. É elipsoide. Quais os dois principais movimentos da terra? A terra não se movimenta. Rotação e revolução. Revolução e translação. O sol que gira ao redor da terra. É rotação e revolução. Revolução é o mesmo que translação. Certo? Assinale verdadeiro e F para falso. A terra fica parada e o sol se movimenta ao redor dela. Verdadeiro ou falso? Falso. A terra que gira ao redor do sol. Verdadeiro. A terra gira ao redor do seu próprio eixo. Verdadeiro. A terra tem forma plana. Falso. A terra tem forma mais próxima de um elipsoide. Verdadeiro. Pelo movimento de rotação da terra, sentimos que o sol está se movimentando ao redor da terra. Onde o sol nasce e onde o sol se põe? O sol nasce no leste, o letra A, e se põe no oeste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Certo? Sabemos que a terra gira no seu próprio eixo. Qual o sentido que a terra gira? Era a gira da onde? Do oeste para o leste. Certo? Tranquilo? Do leste para o oeste. Letra A. Tranquilo aí? Pois bem, é isso. Vocês estudem essas questões, respondam, para que nós possamos fazer uma revisão com vocês. Essa revisão. E vocês possam tirar dúvida. Pode mandar dúvida aqui nos comentários. Tranquilo? Deixe o seu like, o seu joinha. Fui! Tchau. 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 Obrigado.